E se os policia passa, não acha, desembaça, tudo limpo passa, invadido, guerreiro da massa, clã Vivo o born Ô Hunter, desce aí por favor pra nós fazer a ranqueada e comunista, para de ficar puxando esse cara ou seu viado só fala Eu não tô puxando ninguém Puxa eu aí Ô Hunter, eu vou sentir saudade Treminha Mas é onde nós estamos mesmo agora? Ô Hunter, na sala do Júnior abri Pronto, tô falando respondido aí Ô Hunter, esse negócio aí do suspeito de hackei, como é que tá tudo aí? Ô Hunter, pode puxar Pode, pode puxar Êêêêê, mano Malu, vamos dar de sala aí, Malu Êêêêê, mano Oi Início da rodagem Ô Três médicos, isso é louco Três médicos, vou puxar Fuzileiro aqui Tá, eu vou continuar de médico Ó, é dois, é dois, é dois Passou no meio do bombe Fazendo o bombe agora já Tá plantando Tá plantando Tá plantando Bomba plantada Os caras tão dentro aqui do galpão Boa, de jeito Vai desfuzar Vai desfuzar do outro lado do galpão Caralho Nossa Vai desfuzar alguém Boa Vai desfuzar, vai desfuzar Vai desfuzar Ah, vou mudar não, gostei de médico Cê é louco Arma pelona Cê é louco Arma pelona, véi O dela é a cadência É a DP-12 É, mas a cadência dela é ruim Até carregar, véi É, mas é que é Tipo, por exemplo, ranqueada que tem 5 É, 5, é 10 bala pra cada um, né? Os caras tão aqui na base, ó Tem lá na base mesmo Boa, 90 Perdeu Ô, bichão Cê é louco Véi, pipoco da boca Caralho Caralho, essa 2 aqui é monstro Eu acho ela mais apelativa que a U2 Tô achando ela Os caras tão rumo 2 aqui Bomba comigo em meio Boa Tem que ir, tem que ir Era só o HS, cadê? Ó o embote Caralho Caralho Tem costa, tem costa Nossa Seu até de lado O tio, o tio, tu pegou Peguei ela com 20k de cash, véi Início da rodada Tu acredita? Vou tentar pegar ela Quando vim, negócio mais de Puso e ganho lá pelas desgraças Puso Ah, tampou Floguei na gold do level ou não? Ganha nada Tão tudo aqui na 1 Na base, carro azul Deu por hit no cara Que bosta Tô por hit no medico Só no fundão Tem medico aqui na base Ai meu deus Tá o medico aí Tá o medico aí Olha o ai na base Caralho, tão tudo na base Geral Lá na van laranja Lá no cantinho Olha lá, lá atrás Foi um Bomba plantada Vai imitar ou vai afinar? Olha lá, olha lá Lá no fundão Fungo bom Ismael Uolou É de dia ou é de noite? É E... Agora é de noite Caralho 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 É a mesma coisa, é base Tô com um granal no fundão Já começou? Morreu Ai caramba Tá nem entradinha lá De novo Ah velho, esse jogo tá foda Você abandonou a ranqueada recepidinha Um deles caiu também Você foi despedida de hacker Ah, você tá despedida de hacker Não vai dar pra eu ranqueada hoje não Não vale a pena Não vai fazer não Vamos fazer uma salva pra os gols Três médicos agora no time Beleza Hupistola Hupistola? Aham, ponta da hupistola Vai Meu Deus Se o cara puxar pra cima, eu vou puxar dois Isso aí, se eu falo só na luz Eu vou comprar um pedaço, eu desgravo Esse cara tá ali fora Tem, tá lá na porta do bombe Plante ao perigo Plantado, dá um clube User later... Oh, bichão Foi bom Aô Seguinte, era na porta do bombe O sniper Ah,兒 e aquele Oh, Akio Eu tinha como que tinha uma pasta que você não destruiu mesmo Hã? Como que tinha uma pasta que você não destruiu mesmo? E isso a gente chiste É Ah, tancou velho Tamiadaço Ai a nossa direita Pô, que que a gold muda nessa dp ai? Bomba de querer Dano Uma bala Dano de bala? Uma bala E alcance Vou lá plantar Senão a gente vai perder tempo isso aqui Bem cedo o bombe Mirar Bomba plantada User left to a channel E abaixo Equipe inimiga eliminada Rodada bem protegida É rapaziada Pô, o Dedia caiu, suspeita de hacker mano Tá foda em level up Tá de sacanagem velho Esse cara é foda né mano Parece que vai ter uma atualização segunda-feira né mano Tomara que resolva essa porca Essa porcaria ai Espero mesmo Foda em mano Segundo vai ter atualização? Vai, vai Parece que vai ser pra corrigir esse bug em Vai, vai, pra corrigir esse... Geral cara, tá com esse problema cara Devia trocar esse Easy Anti-Cheater ai E colocar o... Firefight cara Pô, seria outro esquema né Certo Co-o aí Veja o link